E aí a família do cantinho de casa aqui é o Márcio hoje eu tô muito feliz pois além de trazer uma super dica aí de um super adubo que vai bombar o crescimento das suas plantas você vai conhecer uma forma alternativa de cultivo pessoal é isso mesmo você já ouviu falar da aquapania então se você já conhece aí deixa nos comentários aí para mim se você pratica também deixa nos comentários também então pessoal desde já deixa o like aí o like o indicativo que vocês gostam desse tipo de assunto para mim e não se esqueça de se inscrever no canal para você sempre tá ligado nas novidades beleza então chega de enrolação e vamos para o conteúdo como vocês podem ver a aquapania é o cultivo aí de hortaliças nesses tanques de peixe olha que incrível pessoal como que as plantas crescem como que as plantas se desenvolvem tão bem o que faz as plantas se desenvolverem tanto assim vocês sabem então pessoal o que acontece no cultivo de peixes a água do peixe ela tem uma concentração muito grande das fezes dos peixes concentração muito grande de rações aí que não foram digeridas também todos esses componentes com o tempo eles vão produzir no ambiente tóxico por aquário porém como vocês podem ver que os produtores fazem eles usam o cultivo na parte superior e dos tanques com alface com couve com diversos tipos de plantas pois as raízes dessas plantas elas absorvem esses elementos são tóxicos os peixes e com isso eles melhoram a qualidade da água e não há necessidade da troca dessa água dessa forma cria esse ambiente autossustentável que não precisa fazer a troca de água que é esse tpa e você consegue manter uma água de qualidade para os peixes esses dejetos dos peixes eles alimentam as plantas em contrapartida as plantas se alimentam esses dejetos e limpam aí a água para os peixes estarem podendo sobreviver agora por que que isso funciona pessoal é isso que eu vou falar aqui para vocês agora então pessoal tô aqui meu aquarinha aqui ó com os meus peixinhos tá vendo que gracinha toda troca parcial de água pessoal você tira um pouco de água para você renovar a água dos peixes você pode usar essa água aqui ó para adubação eu vou mostrar para vocês lá em cima lá a aplicação então pessoal por que que isso funciona porque que a água de aquário de tanques elas funcionam como adubo sensacional aí que faz as plantas crescerem muito mais porque ela é riquíssima pessoal e nitrogênio como já falei para vocês em vídeos anteriores o nitrogênio ele é extremamente importante e para produção de clorofila com isso a planta fica muito mais verdinha e cresce muito mais olha só a quantidade absurda de morangos que o meu pezinho de morango que tá produzindo isso aqui pessoal depois que eu comecei a molhar eles com a água de aquário se desenvolveu muito mais mas ô Márcio de quanto em quanto tempo que eu posso usar esse tipo de adubação aí eu vou falar aqui para vocês olha só meus alfaces aqui também ó meu pezinho de melancia moranguinho ali esse processo pessoal é interessante só essa forma de adubação é interessante você faça ela e de 20 em 20 dias que ela vai deixar sua planta super verdinha super saudável e bombar ela para o crescimento mas eu posso usar isso para qualquer tipo de planta pode não tem risco nenhum não tem problema então ela vai ficar muito forte muito verdinha e vai se desenvolver muito mais então meus queridos desde já deixa o like se você gostou do vídeo se você já ouviu falar a respeito do assunto já conhece ou cultiva deixe no pra mim nos comentários aí beleza e não se esqueça de se inscrever no canal do cantinho de casa muita gente assiste os vídeos e não está inscrito ainda e se você quer saber de todas as novidades assim como lançar os novos vídeos aí aciona o sininho pois ele vai sempre notificar vocês espero que vocês tenham gostado aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau